A morte caminha entre vocês. Eu vou cagar. Overwatch já vai tarde. Nossa, sem chance. Essa daqui... Eu tomei de outra pessoa, mano. Nossa, eu tomei um dano muito absurdo, velho. Nossa, essa mina de gelo é um porre, viu, mano. Eu tomei que eu não via nem da onde. Essa daqui vai ser foda. Ninguém se esconde da minha mirra. Caralho, to dando a maior volta, velho. Bem, que a gente faz. Defeito do sistema. Oh! 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 Ah, o carrinho não era meu! Ah! Pensei que era do meu time esse cara do carrinho, mano. Ah, pelo menos ele deu ult pra um cara só, então tá bom. Não deveria ter ultado ali porque só tinha duas pessoas, mas valeu a pena pra... Valeu a pena pra conseguir pegar a carga, mano. Ai, seu beltway não era meu. Ah! Ah! Ai, meu Deus! Ah! 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 A morte me cai bem Agora encaixou o time, mano Porra, caguei Foi, foi, foi Engraçada Caralho, eu fugi de todos os bagulhos dela, velho Vem atrás de mim aí, trouxa Merda, ah, tem o cara lá atrás, mano Aquele lá de trás que fudeu o rolê, mano É, não vai dar não, mano Caralho, gente, chegou ali Chegou ali, os caras meendaram uma defesa absurda, mano Inibidos detectados Pronto para baixo Ah, eu usei ult e o cara me jogou para longe, velho Ah, esse Lúcio é muito Derrota Vamos Aplaudir Tentei esconder, mas não rolou Pelo menos eu consegui Consegui matar o tanque dos caras Ah, ele estava me vendo, mano Que trão, cara Matei o tanque, pelo menos Tá bom Que era mais difícil Matei o cara? Nossa, velho Ixi, nunca moro Caralho, matei a cura dos caras e a outra maluca ali, hein Ah, não tem como, ficou três ali, mano Ai, meu time é muito burro, cara Se não matar a cura primeiro não vai adiantar, velho Os caras tem uma puta de uma cura boa Não vai para cima dos caras não, desgraçada Ah, não, cara Não, cara Nada que eu usei a minha ult não, animal Coitada dada Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, time, é isso? Boa, time, é isso, filho É, deixei o finalzinho para você matar o cara, hein, mano Acabou minha bala no final, mano Merda Sabe, sorte que eu não otei, eu ia ota aquela hora Aham, sei Quantas balas tem essa merda? Essa merda não tem, não, não É bala infinita? É hack de bala? Caralho, viado Hack infinito de bala Obrigada Obrigada Ativamos sequência de alunos Ag continues Rel Dollar Minha vontade Me dá pós Minha bondade Acabou Serviço Abrido Só segurar, time. A gente já segurou por 2 minutos, mano. Segura mais 40 segundos. Vai, vamos, vai, vai. Dá, dá, vai, vai. Vai que dá, mano. Dá sim. Chupa! Melhor ult da vida, mano. Melhor ult da vida, irmão. Puta merda, na moral, mano. Utei o fino do fino. Jogada da partida, filho. Filho do fino do bino do tino. Olha, melhor ult, mano. Eu segurei a galera tudo na ult ali, ó. Ai, cara. Filho do bino do lateral de esquerda do chumbigo. É isso, cara. Seguramos 2 minutos ali, cara. Boa, time. Caralho, 23 kills, filho. Olha. Olha isso, time. O fino. É, tá bom.